Já sabe da nossa grande novidade? Trident abriu as portas entre o mundo real e o de Free Fire. Free Fire é um jogo intenso e acessível para todos. Assim como o Trident, que cabe no bolso, você pode levar e mascar onde quiser. E foi pensando nisso que Trident acaba de lançar duas embalagens promocionais de Trident e 14 unidades nos sabores Menta e Intense. Que trazem benefícios para todos os jogadores dentro do jogo. Na maior promoção da história do Free Fire no Brasil, cada usuário pode trocar até 50 itens. Ao inserir o décimo código, desbloqueia uma skin exclusiva personalizada de Trident. Mas agora precisamos do seu apoio. Pedimos a toda equipe que faça o Fefo nas próprias lojas, garantindo a exposição na gôndola e nos pontos extras das novas embalagens promocionais. Comas as novas artes não tiveram recadastro em loja. Nossas embalagens promocionais vem com o logo Free Fire impresso na embalagem e na caixa de embarque, facilitando a identificação para uma execução perfeita. A exposição das embalagens promocionais é crucial para o sucesso da campanha. A promoção começou dia 15 de fevereiro de 2024 e vai até 15 de agosto de 2024. Mas atenção, a comunicação da campanha vai até maio. Por isso precisamos garantir que o produto esteja nas lojas para aproveitar ao máximo essa grande novidade. Ah, e fiquem ligados que o time de campo terá a chance de concorrer a uma skin do jogo na vida real, que é esta jaqueta incrível. Então caprichem na execução em loja.